Aí família, a Nash Store tá com uma promoção cabulosa agora que você vai receber prêmios garantidos na sua compra. É só você conseguir atingir um dos 5 tias da Nash, e ao concluir a compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário da Nash, junto com o seu pedido. Olha esse meu pedido aqui, eu vou receber um desses rifles aqui da imagem que estão passando. Já no tia 5, são skins melhores ainda, cara, tem até AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, cara. Se você usar o cupom TARU na sua compra, você ganha um desconto cabuloso e fica despreocupado. O desconto não vai influenciar no tia da sua arma, fechou? O tia é do valor original. A Nash é braba, não é? Então chega chegando. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nash Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Salve, salve, família. Já vamos começar aqui com dois pés na porta lançando a braba. A Nash Store tá lançando esse sorteio cabuloso pra vocês aqui, tropa, que é o seguinte, cara. Clica no link que tá no comentário fixado aí, vai abrir essa página aqui pra vocês, fechou? Daí, rapaziada, é só vocês preencher, fazer as entradas bonitinhas pra poder participar do sorteio de três skins para três vencedores, entendeu? Uma faca boi, ultravioleta, uma faca Gucci e uma adaga sombria naquele naitão, rapaziada. É só entrar aqui no Discord da Nash, é só seguir no Blue Sky da Nash, é só você clicar aqui, fazer as entradas e tudo, seguir no Instagram, vai liberar tudo bonitinho pra você tá participando, fechou? E não se esquece de usar o cupom TARU na sua compra pra chegar com dois pés na porta, fechou? Joga o Xuxa porque é de Xuxa. O pessoal acha que quem joga de Alpe tem que jogar pelo Nip, na verdade é pelo Xuxa, sabia? O Nip é o cara que é rotativo. O Alpe no Xuxa, ele tem muito mais impacto. Ó, ninguém deu contato, os caras não deram assim, pode ter MF, ou então acelerou rápido e banana, acelerou. Vamos pegar aqui, vamos puxar costas. É ligeiro que pode ter base. E os caras aqui é assim, mano, sempre tem um que não vai. Vou pelo cantinho. Chegar a sua mão lá, quando tá rolando pagode, aí não vai mirar, entendeu? Olha lá. Só foge, só foge, deixa aí. Boa, aí ó. Você viu, rapaziada, como é que eu fiz pra matar os caras? Eu fiquei correndo de um lado pro outro. Esse é o rolê da USP, mano. Se ficar parado, vai tomar porrada. Tem que correr. Corre, 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 corre. Ele vai passar, ele vai dar a primeira, eu dou a segunda. Nossa, que maravilha, mano. Eu vou fazer um stack nesse MF. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Você tá bem, irmão? Você tá bem, irmão? Passou, tá dando a bola. Tá bem, irmão? Vamos buscar esse cara? Muito medo. Uh, 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 tarebão. Tarebudo. Eu bloqueei, mano. Acho que o cara tá fechando. Nossa, eu dei demais. Aqui eu vou dar. Ninguém veio, eu dou. Olha lá, tem uma pagode rolando. Só puxa a faca e vai, mano. Vou puxar a USP e vou ir, mano. Pode ter cara marcando, tá? Então vamos prever. Eu sempre tenho zero com ela que não vai com o time. Olha aí, olha lá. Deve estar na banana. Ele não deu a cara. Ixi. É, dando o que se aprende. Boa, mano. Você entendeu a filosofia. Aqui, mano, eu não vou nem fazer bomba. Eu só vou dar, mano. Ó, eu quero fazer um teste, mano. Qual que é mais perto? Pra esquerda ou pra direita? Eu vou pra esquerda. Eu sempre fui pra esquerda? Eu sempre fiz isso aqui, olha. Sempre. Vamos ver se eu chego primeiro. Salve, salve, Walk. Como é que você tá? Walk manda. Que tropa. Ninguém quer dar cara. Deve ter um cara no Tavares. Tavares na esquerda aqui, tá? Ele esmocou. Ó, morreu o tapete. Vamos rotacionar. A cheia de redominário e banana é grande, tá? Ficar bem esperto. Vou dar a volta ali. Vou tentar pegar um cara no... Ó, esmocar a área 2. Não, esmocar é do time. Esmoquei tapete aqui pra não lá o tapete, né, mano? Mano, aí eu tô na dúvida. O cara faz barulho, mas não entra. O cara falou que tem aqui. Deixa ele abrir, mano. Queria pegar a informação privilegiada dele aí. Pega a informação, Azul. Pega a informação, Azul. Pô, vamos rotacionar porque o cara tá lá, tropa. Se tá lá... Ó, já vou cortar a rotação. O cara vai acelerar. Ele acha que o B tá livre. Beleza, fecha ângulo. Fecha ângulo, repica. Ai, o cara veio de alpe, viu? Normalmente o pessoal não veio não, hein, cara? Eu desmereci o cara. Pode acelerar a banana. Nossa, desmereci o cara, mano. Eu não achei que ele ia abrir, guys. Joguei mal, joguei mal. Eu não segui a disciplina. Calma, gente. Puxa o uspo de vida. Ou não. Boa. Cara, não vou ditar mais o jogo dos caras. Não vou. Parei, parei. Eles não escutam. Mano, não esmoca meio, não. Tá, Azul. Tá dando umas travadas. Ei, não esmoca meio, não, por favor. Vou fazer a boa pra nós. Device. Ai! O Device, o Dedé. Chama no Dedé. Chama no Dedé. Eu conheço o Dedé, rapaziada. O Device é parceiro, viu? Já peguei muito profissional com esse Device. Se liga. Olha o Device, tropa. 1, 2, 3 e... Tum, toma. Aí nós pega aqui no MF aqui, olha. Porque nós é ratinho de esgoto. Acho que a gente tem cara aqui no tapete. Passa pulando aqui e pega a informação pra nós, amarelo, tá? Tem a senha? Viu alguém? Passa a plan de novo? Não. Ninguém, Zé. Opa! Agora eu tenho. Bocou tudo na B lá, mas não tá rolando pagode. Isso aqui é um bagulho estranho. O cara tá parado no mapa. O cara tá lá, bora. Ainda bem que eu peço atenção. Sério. Poxa do cara ter tocado jogar na Smoker. Bem grande, hein? O meu menor não tá olhando? É pra ver, mano. A C4 tava aqui. Pegaram a C4, pegou não? Eu tô doido. Subi no meio, mano. Subi no meio. Beleza. Cara, se esse moleque... Ó, se você tiver subindo os dois, beleza. Mas eu vou poder ver que tem um cara cortando rotação. Teoricamente é pra ter, né? O cara subir meio rápido assim. Olha tudo aqui. Xuxa um. Cadê o outro? Esperar o time jogar, mano? Ai, tá campanário. Ai, graças a Deus que eu te merro. Graças a Deus. Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimet, clicando no link da descrição do vídeo. Faça um depósito de no mínimo 30 reais. Tire o print do seu depósito. Clica no link da descrição do vídeo. E preencha o formulário pra poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus do seu depósito de até 1.500 reais. Então corre lá com dois pés na porta. Corre lá. Flashbang out. Redito. E tropa aqui? Ó, o cara tá avançado lá. Dois avançados banana, avançados tapete, avançado tudo. Mas tá muito esmocada essa p... Esse campo. O cara pode infiltrar. Eu não sei se eu tô maluco ou eu vi alguém aqui. Cês viram? Vi. Vamos antecipar aqui no campo. É que o cara não vai prever não, tropa. Ah, o cara tá beitando o amigo. Tu joga em off ou eu tô na live? Eu jogo em off às vezes. Mano, eu vou tentar fazer um... O simpô aqui. Mas eu tenho medo do cara avançar meio. O que é isso? Vamos lá, rapaziada. Vamos pegar esse cara da banana. Pega a banana. Pega a banana. Nossa, me empurrou. Ah, mas eu vou bater, velho. Se o nego não vem, eu vou. Tá ligado? Ah, vai ser... Não, não. Isso é desonestidade ao máximo, Yashu. Todas as kills que esse cara faz é escondido. Que ser humano desagradável. Acho que eu vou deixar aquele tapetão ali, rapaziada. Tá me chamando, viu? Mano, não faz sentido o cara mirar aqui, tá ligado? Mano, por que o cara atira correndo? Ah, o cara voltou correndo. Já tem com medo dele, eu joguei mal. Tô raciocinando mais não, tá? Percebi que eu não tô raciocinando mais. Se eu comecei ele pra esquerda ali, eu matava. Fui burro. Juvenil. Mano, eu vou dar um porradão no meio aqui, olha. Se liga. Ai, calma. Mocou o chute, então vai passar a nip, né? Teoricamente. In the theory. Ai, o cara smokou lá. Mano, é muita maluquice. A banana caiu, o MF caiu. Caiu em todos os lugares do mapa. Ai, que f***. Ficar esperto pra ter comido base é dois palitinhos, mano. Vamos aqui. Pode ter caído no 3D mirando em nós. Vai lá, joga na banana aí, rei. Passou, passou base de TT, cuidado. Engraçado. Fica ligeiro agora pra ter pular tapas e dois palitos. Entendeu? Mas não vai acelerar assim gratuitamente. Tem, tem nas costas, nas costas no meio. Ou vai, né? Eu acho que eu não tô sabendo de p*** nenhuma nessa... Caiu... Ô, Yashu! Sério mesmo, Yashu! A sua mãe, ela deve odiar você, irmão. Todas as kills dele, ele se esconde bem no máximo do canto possível do mapa. Cara, ele só fica escondido. Cara. Mano, o meu parça já tá na base. É por isso que o domínio banana não funciona, rapaziada. O moleque tem toda a oportunidade no mundo de me peitar, de matar todo mundo de lado. Sabe o que ele faz? Ele recupera base. Que mundo é esse que ele vive, mano? Que o usp é sempre vantagem. Nossa, eu dei um pedala gostoso, cara. Ok, só vai, só vai. Só vai com o cara, não. Bom de CRV. Pô, assim, ó. Foi o nosso só plantar. Boa, só plantar. Agora já era. Só guarda, mano. Xuxa, xuxa. Com o meu xuxa. E esse sprayzinho aí, mano? E esse sprayzinho aí, reizão? Esse spray foi bom, hein? Esse spray foi bom, hein? Falei, boi na Gamer's Club. Você viu? Ah, tá ligado, né? Aqui eu vou dar. Mano, eu gosto... Nossa, aqui eu não vou dar mais, não. Aí, ó. Você voltou, vá. O STZ, a melhor loja que eu vou te recomendo, cara. Nash Store, mano. Fica uma ação Nash aí, tá ligado? Vende lá na Nash lá. Fala que veio pelo Tarouk. Você vai ganhar bônus na sua avaliação, mano. Chega a sua mão lá, mano. A Nash é braba, a Nash é braba. Vai ganhar meia aqui, mano, pra tirar essas caixas do meio. Fecha. Pula a rafa. Ai, caralho. Mano, eu odeio gente que pica pelo leap de scout. É muita maluquice. Ah, não. Tapete amarelo aí. Ah, aqui eu infiltrei, tropa. Infiltrei legal. Infiltrei nada, o cara tá de scout no meio do meio. Tinha um nip, tinha dois tapetes. O meu aí acabou. Tem um rato, tem um rato, tem um rato. Isso, boa. Vai ser um só aí na B. Banha caixão, banha caixão, vira. Oxi. Caixão, caixão. Caixão. Boa, plantou, é God. Olha a banana aí. Tem outra banana, quase. Tá vindo. Último banana, último banana. Mano, abertura de ângulo dos caracos da mãe. Estranho do mundo. Nossa, olha a banca do menor. Por que ele apagou o demônio, mano? Entendi não. Qual a lógica? Capete tem. Oh, vai. Sério, olha essa bagaça velha. Vai botar banana, 100%. Valeu, valeu. E aí, rapaziada. Conseguimos pegar quase 9 mil, mano. Amanhã... Amanhã não, quarta-feira. Amanhã é quarta. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Tchau.